Olá, turma do quinto ano. Olha, aprovando isso aqui mais uma vez para iniciarmos mais uma videoaula e iniciarmos aí o nosso momento de aprendizagem, né? Aprender sobre mais um assunto interessante, estudar e aí nos fortalecer enquanto pessoa, enquanto cidadão, né? Sabe das coisas, que conhece. Então é muito importante esse momento, você estar aí de casa, para estar aqui, né? Do outro lado da tela para poder passar para vocês algumas informações e orientações sobre as atividades que estão programadas para que você responda. Mas vamos lá, né? Meninos e meninas do quinto ano. Olha só, turma, nossa aula agora é de linguagens E nesta aula nós vamos estudar sobre resenha crítica. A gente vai continuar o nosso estudo sobre resenha crítica. A gente já tem aí duas videoaulas, né? Trabalhando com esse tema e a gente vai dar continuidade para continuar aprendendo e aí, de repente, no final, a gente conseguir produzir um texto legal, né? Saber como é que se expressa, como é que escreve, como é que produz uma resenha crítica. E a gente vai continuar, então, nossos estudos. Para iniciar nossa videoaula, como a gente sempre inicia, a Pró trouxe a leitura do dia. E aí tem um panfleto, né? Esse tipo de texto é um panfleto informativo que foi publicado pelo Senado Federal. E aí a gente vai fazer a leitura desse panfleto para abrir aí as nossas discussões e as nossas informações sobre o tema de nossa aula hoje. Esse panfleto tem como título aí, ó, está bem em destaque, né? Com letras vermelhas. Conhece as formas de bullying? É uma pergunta bem interessante, né? É um assunto bastante discutido, colocado em projetos para serem trabalhados na escola, né? No ambiente escolar. Por ser a escola um dos ambientes onde esse processo, onde o bullying acontece com muita frequência. Mas, assim, você sabe realmente o que é bullying? Você conhece as formas existentes de bullying? Vamos lá fazer a leitura desse texto? Para que a gente consiga aí algumas informações importantes sobre o assunto? Então, olhem só. Conhece as formas de bullying? Aí no panfleto está dizendo o quê? Existe bullying verbal. Aí o bullying verbal está ligado às ações de insultar, xingar e apelidar pejorativamente. Moral. Difamar, caluniar, disseminar rumores. Tem também o bullying sexual, que significa assediar, induzir e ou abusar. E também o bullying social, ignorar, isolar e excluir. Vamos também falar aí do bullying psicológico. Perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, chantagear e infernizar. E tem também o bullying físico. Socar, chutar, bater. O bullying material. Furtar, roubar, destruir, pertences de outro. E por último, o bullying virtual. Depreciar, enviar mensagens intrusivas na intimidade. Enviar ou adulterar fotos e dados pessoais que resultem em sofrimento. Ou com o intuito de criar meios de constrangimento psicológico e social. Então a gente observa aí as várias formas de bullying. E aí você, sabe o que é bullying? Já sofreu bullying? Já viu alguém sofrendo bullying? A partir dessa discussão e dessa reflexão, a gente vai começar a estudar o nosso tema de hoje. Falando mais uma vez sobre resenha crítica. Vamos entender. Para iniciar, a Pró colocou aí a imagem da capa de uma revista da Turma da Mônica Jovem. E aí essa revista, ela traz como tema, né? Para a historinha, crítica ao bullying. Aí é a edição da Turma da Mônica Jovem, a edição 45. A Pró gostaria que vocês fizessem uma leitura da imagem aí. Tentando observar o que é que aparece na capa da revista. A princípio a gente vê aí, ó. Essa personagem aí é Magali. Com um rapaz, que provavelmente é o namorado dela, né? Ou um amigo. E atrás dos dois, existem pessoas aí rindo, não é? Rindo dele. Então, através da imagem da capa da revista, a gente já pode entender um pouquinho sobre o que essa história em quadrinhos vai falar. Mas antes da gente chegar nesse ponto, a Pró gostaria que vocês observassem aí a existência da Turma da Mônica Jovem. Eu não sei se vocês já tiveram acesso a esse tipo de revista, né? A Turma da Mônica é uma turma criada com vários personagens por Maurício de Souza. Muito famosa entre o público infantil e, assim, os gibis, né? As histórias em quadrinhos aí da Mônica, do Cascão, do Cebolinha, do Chico Bento. Assim, é algo muito divulgado entre as crianças. Eu acredito que todos vocês já tenham ouvido falar, já tenham lido, já tenham visto histórias com esses personagens. Mas a Turma da Mônica Jovem já é uma versão mais atual, mais nova, né? Mais recente, na qual Maurício de Souza criou aí para o público adolescente. Então, traz sempre temáticas relacionadas ao momento mais adolescente, onde os personagens aí que a gente está acostumado a ver aí na Turma da Mônica, Cascão, Cebolinha, né? A própria Mônica, eles aparecem aí numa idade maior, né? Aparecem na idade de adolescentes. Mas vamos lá. Essa revista tem uma história muito grande e não tinha como a Pro trazer para a gente fazer a leitura na íntegra, né? Da história toda. Mas, assim, você pode procurar. Ela impressa, talvez seja difícil de conseguir, mas na internet, nesse endereço que a Pro colocou aqui, você consegue assistir a um vídeo onde vai sendo passadas as páginas da revista. E se você tiver interesse, pode fazer a leitura através do vídeo mostrando as páginas da revista, certo? Dá um print aí na tela, ó, para salvar o endereço disponível. Depois vai lá no YouTube e procura a revistinha para fazer a leitura na íntegra da história. É muito interessante. Além dessas histórias, tem outras publicações também que vocês podem ter acesso e se interar, né? Do que a turma da Única Jovem pode estar aí passando de informação, de diversão, de entretenimento para vocês. Mas vamos continuar. Ah, e agora? A gente vai entrar no nosso assunto, né? Assunto aí que a gente já vem estudando há duas videoaulas anteriores, que é a resenha crítica. E aí vamos falar agora da resenha crítica feita da História em Padrinho. Essa aí foi uma crítica ao bullying na turma da Única Jovem, a edição 45. E essa resenha crítica feita para essa revista foi escrita por Luiz Santiago, publicada no 18 de outubro de 2012 no site Plano Crítico. Vamos ver aí o que foi que Luiz Santiago escreveu sobre essa revista aí da turma da Mônica Jovem, edição 45, quando aborda sobre o bullying. A Pro trouxe aqui o texto que Luiz Santiago escreveu, a resenha crítica que Luiz Santiago escreveu para a gente fazer a leitura. Então acompanha junto com a Pro, tá certo? O bullying não é algo novo, mas foi só a partir de meados dos anos 2000 que alcançou o verdadeiro impacto midiático e reacendeu os estudos e discussões sobre o fenômeno. Os praticantes e as vítimas. Tais discussões são importantes, inclusive para diferenciar o que é uma atitude impertinente, uma malcriação, uma passagem eventual de limites e o bullying. De fato, sendo todas essas questões problemáticas porque fazem mal a alguém, mas em níveis diferentes. Ao trabalhar o tema, independente do meio de comunicação, é necessário ter sensibilidade e saber muito bem como expor a crueldade e covardia dos que cometem o bullying e, principalmente, as terríveis consequências que isso pode ter para uma pessoa. Aí, Luiz Santiago continua. A edição 45 da Turma da Mônica Jovem trouxe o tema à discussão e surpreendeu pela pertinência e veracidade com que trabalhou o tema. O roteiro de Petra Leão, mesma escritora de Tesouro Verde, história em quadrinho com mensagem ambiental, ligando a Turma da Mônica Jovem aos personagens de Osamu Teuska, é ágil no modo como narra a história e consegue estabelecer o ponto de conflito, assim como apresentar o caráter dos vilões sociais e o estado de depressão em que Kim, o destaque dessa edição, se afunda vítima de tudo. Como não acompanho todas as edições da TMJ, que significa a Turma da Mônica Jovem, até porque não sou fã da revista, mas adquiro as edições que tratam de temas muito bons, como este, fiquei surpreso ao saber que Kim era namorada de Magali. Achei realmente interessante deixarem um gordinho namorando com ela. Um rompimento nos padrões sociais aceitos que tomam conta dessa nova versão da Turma. Pois bem, a história dessa edição tem Kim como personagem principal. Ele não é um bom jogador de futebol e se sente excluído da Turma por isso. Então resolve entrar para uma famosa escola de culinária, onde estaria ao menos em tese em sua própria casa. Mas eis que três estudantes de famílias ricas e tradicionais enxergam Kim como o patinho feio da Turma e resolvem atormentar a vida do rapaz. O que mais chama a atenção na história é o foco todo especial na construção do caráter e da sensibilidade do personagem principal. Inúmeros problemas poderiam surgir a esse ponto, mas o roteiro de Petra Leão contorna com competência os possíveis abismos e mesmices que surgem em falas e argumentos rasos sobre o tempo. A história acaba nos trazendo uma lição de humildade, compartilhamento, amizade, superação e autoestima. Esses mesmos elementos nas entrelinhas conseguem fazer com que os terríveis momentos didáticos, sempre desnecessários, percam sua força. E o mesmo vale para as facilidades narrativas adotadas, como, por exemplo, o fato de uma famosa escola de culinária mostrar apenas quatro alunos em uma turma. Nem a esfera do romance aparece como escapismo. Nessa edição, o que comumente acontece em quadrinhos com o público-alvo da turma da Mônica Jovem, tanto Magali quanto os sempre maravilhosos Mônica e Cebola agem como verdadeiros amigos e irmãos de Kim, cada um tentando ajudar da forma que sabe, sem negar a personalidade, os gostos, a sensibilidade e as muitas qualidades do amigo. O desfecho da história mostra como a questão trabalhada na história em quadrinho inteira pode surgir até em um grupo de amigos. Basta que alguém faça algo. Revele algo ou se comporte de uma maneira que não é esperada por todos. Bullying, além do limite, é uma edição necessária para tempos como os nossos, onde a vida escolar ou mesmo em outros núcleos sociais pode ser um verdadeiro inferno para uma pessoa. As consequências negativas para isto são enormes. Se você sofre ou conhece alguém que sofre bullying ou qualquer outro tipo de violência, segregação, procure ajudar. Mas não se coloque em situação de risco. Chame alguém, registre vídeo, áudio ou fotografia e denuncie. Grite por ajuda imediata. Vá à polícia. Por isso que sim. O que a gente pode observar aí? Finalizando aí, observando também os outros trechos trazidos na resenha crítica. Ele faz todo um comentário sobre a história, sobre a história em quadrinhos, em questão. Ele descreve algumas informações sobre o enredo, sobre como a história é contada, sobre os acontecimentos, sobre os fatos e também sobre o personagem principal da história. E aí, depois, ele começa a emitir a opinião dele, falando do que ele achou satisfatório, do que ele gostou e do que ele não gostou. No final, ele termina aí, nem assim, faz a indicação para a leitura da revistinha. E ainda acrescenta algumas formas das pessoas que presenciam ou que sofrem o bullying, aproveitar a leitura e o estudo, as informações trazidas através da leitura da revista para se defender desse processo tão negativo para a vida de qualquer pessoa. Então, a gente observa toda a estrutura que a gente já vem comentando, que faz parte da organização do texto quando a gente quer escrever, quando a gente quer produzir uma resenha crítica. Então, tem toda a narração do que a gente está resenhando e aí as indicações e também a emissão da opinião contrária e a favor daquilo que está sendo resenhado, que a gente já viu aí que pode ser de várias coisas. Então, nesse caso, é importante a gente lembrar que a resenha é um gênero textual argumentativo da esfera jornalística em que o autor apresenta e avalia um produto cultural. Nesse caso aí foi uma história em quadrinhos, mas uma resenha a gente já viu, a Pro já falou, não é? Mas é importante a gente sempre lembrar que a resenha ela pode trazer aí informações e opiniões sobre um livro, sobre um programa de televisão, sobre uma história em quadrinhos, como a gente viu agora, também sobre um filme, um brinquedo, uma série, um jogo, um produto, como foi visto lá com os ovos de Páscoa. E isso para conseguir convencer o leitor ou convencer o usuário daquele produto a consumir ou, de repente, diante do que ele leu, do que ele observou na resenha, ele também não consumir aquele produto. Mas, assim, voltando lá, o texto que a gente está trabalhando agora, que é a resenha crítica a partir da história em quadrinhos lá, que fala sobre o bullying da turma da Mônica Jovem, a gente vai tentar encontrar, localizar no texto algumas informações. Então, vamos lá. Em qual trecho o autor apresenta a obra? É uma parte muito importante das resenhas. Antes de emitir opinião a favor ou contra, antes de do autor expressar o que gostou e o que não gostou, ele tem que apresentar a obra. Porque se eu vou falar, se eu vou comentar, se eu vou indicar alguma coisa, seja ela uma revista, em quadrinhos, seja ela um livro, seja um filme, uma música, uma apresentação de teatro, primeiro eu tenho que apresentar ela para quem eu estou desenvolvendo a minha resenha. Mesmo que seja um vlog, mesmo que seja lá na internet, como a gente viu as possibilidades de resenha através dos vídeos, dos vlogs, dos vlogueiros, a gente precisa apresentar esta obra. E aí a gente vai observar nesse texto em que trecho é que o autor da resenha apresentou a obra para quem estava lendo. Olha só, nesse parágrafo aí a gente observa várias informações relacionadas a obra, a obra, a edição 45 da turma da Mônica Jovem, também não trouxe o tema à discussão, surpreendeu pela pertinência e veracidade que trabalhou o tema. Então, a gente observa aí, várias informações relacionadas à apresentação, de que obra eu estou falando, o que é que contém nessa obra. então, o primeiro passo aí que o autor utilizou na produção, quando ele organizou o texto da resenha, foi apresentar a obra a quem estaria lendo aquela resenha. E aí ele continua. Onde está a avaliação que o autor fez da revista Turma da Mônica Jovem, edição 45? Quando fala em avaliação, a gente lembra aí, avaliando, então ele vai estar levantando aquilo que ele achou interessante, aquilo que ele gostou, e também aquilo que ele não gostou, aquilo que ele acha que não é interessante, que ele não tem uma opinião positiva. Então a gente observa nesse trecho aqui, o que mais chama a atenção da história, o foco todo especial na construção do caráter e da sensibilidade do personagem principal. Aí ele vai levantando aquilo que ele coloca como pontos positivos e também como pontos negativos. Você acha que o autor rejeita a obra ao mencionar que não é fã da revista? Lembrem aí, tem um trecho lá na resenha que ele diz assim, como não acompanho todas as edições da turma da Mônica Jovem, até porque não sou fã da revista, mas adquiro as edições que tratam de temas muito bons como este, fiquei surpreso ao saber que Kim era namorado de Magali. Então nesse trecho aí ele deixa claro que não é fã da revista. Você acha que por ele ter colocado isso, ele rejeitou a obra? Se a gente observar o que ele escreve depois, a gente percebe que não, porque ele coloca que apesar de ser fã, de não ser fã, ele também considera que a historinha apresentou vários pontos positivos que ele achou importante na hora de discutir esse assunto do bullying, que é um assunto tão necessário de discussão nos espaços escolares e principalmente para o público, que é o público da revista, que é o público jovem, porque o bullying é algo que acontece principalmente com o público que se direciona à revista da turma da Mônica, que são os adolescentes. Apesar do bullying acontecer em todas as idades, em vários espaços sociais, que não é só escola, mas a gente vê que o jovem é aquele que mais sofre, tanto por presenciar, por ser autor ou então por ser vítima dessa ação violenta que é o bullying. Mas aí a provolta agora para entender tudo isso e a gente falar tanto de bullying, de bullying, bullying, você sabe o que é o bullying? Quais são as informações que você tem a respeito dessa expressão que a gente vê que é muito comum, que tem se falado muito, como a Pro já disse, que ganha muito destaque quando a escola resolve fazer projetos, não é? E discutir, às vezes tem escola que faz programações para uma semana, para um dia, para estar abordando e discutindo com os alunos sobre esse tema. Então, a gente percebe que é uma necessidade estudar sobre o bullying, saber o que significa e principalmente saber como é que a gente faz para se livrar desse problema. mas aí você sabe o que é? Já estudou, já esteve em algum momento onde esse assunto foi discutido com você? A Pro trouxe aqui algumas informações. Bullying é a prática de atos violentos, intencionais e repetidos contra uma pessoa indefesa que podem causar danos físicos e psicológicos às vítimas. O termo surgiu a partir do inglês bullying, palavra que significa tirano, brigando ou valentão na tradução para o português. Então, a partir da palavra bully, que é em inglês, se criou a expressão bullying. E aí, ela está presente nas ações aí de pessoas, nos vários ambientes que as pessoas frequentam, não só na escola, e assim tem trazido graves problemas, não é? Para a sociedade, principalmente para os jovens, porque o bullying é um ato de violência que a gente não deve achar como correto de jeito nenhum, não é? E são problemas tanto físicos quanto psicológicos. A gente viu lá na primeira listinha, lá no conflito informativo que a Pro colocou na hora da leitura, os vários tipos de bullying que acontecem, não é? A gente viu que existe em bullying relacionados ao apelido, mas tem bullying também físicos, com agressões físicas, que envolvem questões psicológicas, emocionais, então, ele abrange vários tipos de atitudes que a gente precisa reconhecer, porque muitas vezes a gente não é vítima do bullying, mas a gente presencia o bullying acontecendo, e aí a gente precisa tomar providências em relação a isso. No final lá da resenha até fala, às vezes a providência não é você querer resolver por si só a situação, de repente você é aí uma criança, ou então uma adolescente, tentar resolver certas situações onde o bullying está acontecendo, está fora do seu alcance, mas é algo que a gente precisa ter sensibilidade para perceber se está acontecendo, para chamar alguém que possa, um adulto, um responsável, que possa resolver junto com a gente essa situação. Então, é muito importante, mesmo que você não seja vítima direta do bullying, mas por acaso você presencia o bullying acontecendo com alguém, você também precisa tomar providências e perceber que aquilo não está lhe prejudicando diretamente, mas está prejudicando outra pessoa. e a gente volta aí para o sentimento que tanto se fala nessa pandemia que é a empatia, é eu me colocar no lugar do outro, é eu perceber que o que o outro está sentindo, eu poderia estar sentindo também e eu não estaria bem. Então, se eu posso ajudar o outro, por que eu não faço isso? Então, eu posso não ser uma vítima direta do bullying, mas se eu presencio isso acontecendo com outras pessoas, é importante a gente ter a consciência de fazer a nossa parte e não permitir que isso aconteça mais também. Não contribua, tá certo? Com a continuidade do bullying, mesmo que não seja diretamente com você. A Pró colocou só uma imagem aqui para a gente ilustrar. E aí termina com essa pergunta, na sua opinião, o que é que pode ser feito para que o bullying não aconteça? e aí a gente vendo que ele pode acontecer em diversos espaços, o que é que você acha? A revistinha lá em quadrinho já deu a sua contribuição, não é? Porque é um meio de informação onde quem leu, o leitor, vai poder conhecer um pouco sobre o bullying e formar a sua opinião em relação a isso. Mas além disso, o que é que você acha que pode ser feito para que essa ação negativa seja extinta dos lugares onde você frequenta. E aí a gente volta um pouquinho à resenha crítica e lembra quais são as intenções, quais são os propósitos quando o autor dessa resenha crítica que a Pró mostrou escreveu sobre a revista em quadrinhos, mas qualquer outra pessoa que queira escrever uma resenha crítica precisa se atentar. O propósito da resenha crítica é oferecer subsídios para que outras pessoas decidam a respeito de conhecer ou não as obras resenhadas. Então, a intenção é oferecer oportunidade de conhecer a obra, pelo menos assim conhecer superficialmente a obra e entender se eu vou querer fazer a leitura ou não, se eu vou querer experimentar o produto ou não, se eu vou querer assistir o filme ou não. É muito importante saber para quem a resenha crítica está sendo produzida. Então, lembra que a Pró falou que a resenha ela utiliza uma linguagem objetiva, então a gente percebe que a adaptação da linguagem quando se vai escrever o texto da resenha é muito importante. Se é um produto destinado às crianças, então a linguagem tem que estar adequada às crianças, porque se o consumidor é elas, não é? São crianças, a gente vai observar que a linguagem vai ter que ser uma linguagem mais simples. Se o consumidor está fazendo a resenha de um livro, o consumidor são cientistas, são estudiosos, então a linguagem vai ter que também ser objetiva e estar adequada a esse público. porque o mais importante da resenha de outros textos é serem compreendidos, é serem entendidos, né? Para que eles façam parte assim de forma clara, de forma objetiva e eles consigam fazer a comunicação, a linguagem adequada é muito importante. é imprescindível conhecer a obra a ser resenhada. Eu não vou poder emitir opinião contrária ou opinião a favor de algo que eu não conheço. Como é que eu vou resenhar um filme que eu não assisti? Como eu vou resenhar um livro que eu não li? Como eu vou resenhar um produto que eu não experimentei? Impossível, não é? Então, qualquer coisa que eu esteja fazendo uma resenha, produzindo uma resenha, é preciso conhecer. Na estrutura do texto, observa-se a presença inicial de uma apresentação do material a ser resenhada. É o que a Pró já falou, não é? Antes de tudo, eu preciso apresentar aquilo que eu estou resenhando. Então, é como se tivesse um pequeno resumo daquilo que está sendo resenhado. Uma descrição daquilo que está sendo resenhado. Seja ele um vídeo, seja ele um chocolate, seja ele um livro ou uma história em quadrinhos, como a gente viu aqui. Em continuidade, expõe-se argumentos favoráveis e, em seguimento, os argumentos desfavoráveis. Então, é importantíssimo para que a pessoa decida se ela vai querer experimentar o produto ou não, ler o livro ou não, assistir ao filme ou não. Eu tenho ali argumentos a favor e argumentos contra. Eu levantar daquilo dali que eu estou resenhando, os pontos positivos e os pontos negativos. E aí, também é incluído ao texto a indicação ou a refutação do material. Normalmente, os autores das resenhas, eles concluem, eles terminam a resenha dizendo aí se eles indicam aquilo que está sendo resenhado ou não. finaliza-se abordando onde o material pode ser encontrado e para qual público o alvo é indicado. Então, finaliza-se ali dizendo, este produto pode ser, estar disponível em tal lugar, ele é destinado à criança, ele é destinado ao jovem, ele é destinado ao adulto, é destinado ao professor. Então, vai ter o público ao qual o produto é destinado e também onde é que a gente pode encontrar ou o livro ou o filme, né? Onde vai estar disponível. E são todas essas informações que são usadas para compor a resenha crítica. Agora é com você. O que é que você entendeu sobre resenha crítica? A gente já tem aí três videoaulas falando, né? Passando aí informações sobre a resenha crítica, como é que esse gênero textual, ele é construído, como é que esse texto é organizado. A PRO gostaria muito que vocês agora voltassem lá às atividades sobre resenha crítica que vocês já responderam, sobre o que vocês de repente já anotaram aí no caderno de vocês, observassem, né, os pontos que não podem faltar nesse tipo de texto. Pensem aí um pouquinho e aí se preparem para a atividade que a PRO de vocês preparou, para que vocês respondam a partir agora, né? A partir do depois de assistir aí essa videoaula que a PRO preparou para vocês aqui. Tá bom? Então fiquem aí ligados na atividade e a gente se encontra depois, tá certo? Numa próxima videoaula. Tchau, tchau, turma! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto